Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, vamos fazer essa lindeza de taça merengue de morangos pra nossas festas aí de final de ano, né? Ou pra uma confraternização, é show de bola, gente! Essa sobremesa é maravilhosa! Olha isso, gente! Lindíssima, né? Com certeza vai agradar aí a todos! Então, bora lá aprender, gente! Pessoal, vamos começar então o preparo da nossa taça merengue de morangos. E é muito simples, vamos começar então pelo creme. Aqui nessa panelinha eu coloquei uma caixa de leite condensado, tá? Pode ser o leite condensado de sua preferência. Aqui eu vou diluir uma colher e meia de farinha de trigo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Uma colher e mais metade, tá? E aqui, se você não gosta de usar a farinha de trigo, você pode usar também o amido de milho, tá? Não tem problema. Diluir direitinho. É sempre melhor, gente, desmanchar aqui a farinha ou o amido no leite condensado, tá? A quantidade de gordura presente no leite condensado faz com que esses ingredientes se dissolvam facilmente. E aí o seu creme não vai ficar cheio de gruminhos, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês, olha. É bem fácil. Fica lisinho, tá? Agora nós vamos colocar uma caixa de creme de leite e a mesma medida da caixinha de leite. E misturamos tudo junto. Se você não quiser medir o leite na caixinha do creme de leite, você pode colocar aí num copo medida 200 ml, tá? Agora eu vou misturar, levar ao fogo médio, mexendo até nosso creme encorpar. E eu vou mostrando pra vocês, tá? E aqui, gente, eu tenho separado uma barrinha de chocolate branco, não importa a marca, tá? Essa daqui tem 92 gramas. Você pode usar de 90 até 100 gramas, não tem nenhum problema. E eu trouxe essa daqui pequena, porque às vezes eu tô com aquela barra grande aqui de 1 kg. E tem pessoas que têm dificuldade, né? Em estar comprando a barra de 1 kg. Depois não vai utilizar em outras receitas. Então é pra mostrar pra vocês que você pode comprar uma barrinha dessa daqui que vai dar tranquilamente, tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu estou mexendo meu creme, né? Em fogo médio, como eu disse. Já tem aproximadamente uns 4 minutinhos. E ele já começou aqui, olha, a ferver. E ele já vai engrossando, tá? Vai ficando bem cremoso. E assim que começar a ferver, você conta aí 3 minutinhos, sempre mexendo. Pode até abaixar o fogo. Porque é importante esse tempo de cozimento, pra que fique assim, né? Bem cozidinha a farinha de trigo ou o amido, se você estiver usando. E aí não vai ficar sabor, tá? Residual desses ingredientes no seu creme. Então mexe 3 minutinhos e desliga. E vamos aguardar esfriar. Então, pessoal, mexe 3 minutinhos. Ele fica assim, olha, bem encorpado, tá? Começa a cair assim, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ficando bem grossinho, né? Pinga aqui em cima do restante da massa e vai ficando, olha. Aqui então, pessoal, retirei do fogo, tá? E eu vou colocar então a barrinha de chocolate. Vou cortando ela assim, olha, em cubinhos. E aqui, com o próprio calor do creme, o chocolate vai derreter. Então nós vamos mexer até que o chocolate derreta completamente. Aqui então, após o chocolate derreter completamente, nós vamos cobrir o creme, tá? Se você quiser retirar da panela, colocar num outro recipiente, pode colocar, tá? Não tem problema. Eu vou deixar o meu estirando hoje aqui na panelinha mesmo. Vou colocar aqui o plástico, tá? Lembrando, gente, que todo recheio que nós fazemos, que vai farinha de trigo ou amido, é importante colocarmos assim um saquinho, tá? Ou um plástico filme em contato com a superfície do creme, pra não formar aquela película grossa, tá? Porque se formar a película, a gente vai ter depois que retirá-la, né? Pra não ficar feio no recheio. E aí a gente acaba perdendo uma parte do recheio. Agora eu vou deixar esfriar pra nós utilizarmos. Pessoal, então aqui agora eu vou pegar, tá? Eu peguei aqui chantilly, o meu tá bem geladinho. Eu tenho aqui 200 ml e eu vou bater em ponto de chantilly, tá? Vamos lá. Aqui, então, eu bati o meu chantilly, tá? Aqui está, então, o creme que fizemos. Ele tá bem consistente. Olha aqui, gente, que lindeza esse creme, né? Uma delícia. E eu vou pegar e vou dar uma batidinha aqui, só pra ele ficar mais cremoso, tá? Se você quiser, também pode bater com um fuê. Ou se não quiser bater, também não tem necessidade. É que eu gosto, que deixa mais cremoso, tá? Vamos lá. Tá aqui, pessoal. Olha que lindeza o nosso creme, tá? E quando a gente bate, ele fica bem cremoso e brilhante. Aqui, então, pessoal, eu vou montar, tá? O nosso merengue nessa taça. Essa taça, ela tem a capacidade de 1 litro, 250 ml. Vamos lá. A primeira camada que eu vou pôr aqui embaixo vai ser de chantilly. Então, aqui eu coloco um pouco do chantilly no fundo da taça. Mostrando aqui pra vocês, tá? E agora, eu vou colocar o creme. Vou colocando assim, em colheradas. E essa sobremesa, gente, é muito saborosa, né? Quem não gosta de um merengue de morangos? E lembrando, pessoal, que aí na sua região, se você tiver dificuldade pra encontrar morango, você pode substituir o morango por outra fruta. Pode colocar pedacinhos de pêssego, pode colocar pedaços de abacaxi, né? Só que se você for usar abacaxi, lembre-se que não pode colocar ele cru, porque é amarga, né? Tem que fazer aquele processo de cozinhar os pedacinhos, tá? Gente, olha aqui que lindeza que já vai ficando nossa taça. Aqui, pessoal, eu já tenho os morangos, tá? Eu lavei, depois eles secaram, aí eu cortei em pedaços, reservei alguns também pra estar decorando, tá? Em cima. E agora, eu vou pegar aqui os morangos e vou colocando aqui, olha, rente, tá? A minha taça. Vamos colocando pra ficar bem bonito, pra aparecer bem aqui na lateral, tá? Coloca bem rente aqui a lateral da taça. Agora, aqui, por cima dos morangos, tá? Eu coloco outra camada de chantilly. Após o chantilly, nós vamos colocar suspiros, tá? Aqui, eu tenho 40 gramas de suspiros e eu vou jogar aqui em cima. Agora, por cima do suspiro, eu vou colocar aqui, olha, mais uma camada de creme. Após o creme, eu venho com mais uma camada de morangos. Aqui, pessoal, após colocar, então, essa outra camada de morangos, olha que lindeza que já está a nossa taça, maravilhosa, né? Nós vamos finalizar. E eu vou finalizar, tá? Utilizando aqui o restante do meu chantilly e eu vou dar uma decoradinha aqui por cima. Após ter colocado aqui o chantilly, eu vou finalizar, então, com suspiros. E após o suspiro, eu peguei aqui um restinho que sobrou do creme, coloquei no saquinho de confeitar, eu coloquei aqui com outro biquinho, esse meu biquinho aqui é o biquinho 5M, tá? E eu vou apenas finalizar fazendo aqui umas pitanguinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, aperto e solto. Eu acho, gente, que fica um charme essa combinação de cores aqui em cima da nossa taça, né? Como a gente primeiro come com os olhos, né? Eu acho que fica muito legal. Fica, assim, apetitoso, sabe? De olharmos. É muito legal. E a gente acaba utilizando, né, o restante do recheio que sobrou ali pra não desperdiçar nada, tá? E pra ficar mais linda, eu vou finalizar agora com os morangos que eu havia reservado, tá? Pessoal, a validade da nossa taça merengue de morangos, ela tem a validade, gente, de dois dias. Mas, quando eu vou vender, eu sempre faço ela no dia e entrego pro meu cliente, tá? No mesmo dia. Por quê? Porque o suspiro, ele fica em contato com o chantilly, então ele pega a umidade, então ele pode não ficar mais crocante. E o morango picadinho, também a tendência dele, né, é soltar, assim, um caldinho. Então, essa sobremesa, gente, ela é maravilhosa, né, deliciosa. Enche os olhos aqui, anima nosso paladar. Mas, de preferência, gente, ela tem que ser consumida no dia, tá? Olha que lindeza. Vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês antes, né, de eu retirar aqui um pedaço. É maravilhosa, né? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou pegar aqui, né, um pedaço bem generoso. Vou colocar, deixa eu tirar esse moranguinho pra não cair. Vou mostrar aqui pra vocês, olha isso, gente. Deixa eu mostrar, virar aqui, ó. Que lindo, né? Colocar aqui. E agora, gente, vamos experimentar aqui, né, pra ver se tá bom, né, se tá tudo isso mesmo. E eu sou suspeita, gente, que eu amo essa sobremesa. Bem geladinha, então, vamos lá. Pessoal, pode fazer aí, porque é o merengue de morango da sua vida. Sabe o que é melhor que isso, gente? Dois disso. Pessoal, se você gostou aqui do nosso vídeo, se inscreve, deixa o joinha aí pra estar nos fortalecendo. Compartilha com seus amigos e familiares, porque pra mim é sempre um grande prazer ter a companhia de vocês por aqui. E se fizer, vem comentar aí abaixo o que você achou dessa lindeza, né? Essa sobremesa é uma riqueza. Até nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!